Não se pensa naquela torta com bolo de chocolate recheado de negrinho, doce de coco e coberto com mousse de chocolate e raspas de chocolate. Dos deuses, não é? Pois essa é a torta do mês da Sodiê aqui de Porto Alegre, que fica na Zona Sul, na Otto Niemeyer, e é a nossa dica. Mas a Sodiê também tem inúmeras variedades de tortas e de salgados para a gente aproveitar e levar para a praia e não ter trabalho nenhum. Levar salgadinhos, tem o kit festa, tem muita coisa boa. E se você não pode ir até a loja, a loja vai até você através do seu delivery. A Sodiê possui mais de 300 lojas no Brasil inteiro e duas em Orlando. E aí